Bom dia rapaziada, eu sou o Xandera, instrutor de salto duplo aqui da Escola Queda Livre Paraquedismo Estamos aqui domingão, amanhã linda, com essas mulheres pacientes que vieram domingo e não rolou o salto E aí Rafaela, beleza? Beleza! E aí, hoje vai né? Hoje vai, não tem mais jeito não! Não tem mais não né? Já tá amarrada aí, já tá prontíssima! Vamos nessa, tô com agora! Tá bom? Coração tá batendo ou tá apanhando aí? Tá apanhando bastante! Tá apanhando? Então tá bom, então seja bem-vindo a Queda Livre, já vou jogar essa mulher no avião já já! Bora lá, vamos fazer um treino nesse caminho aqui, Rafaela! Tchau! 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 Obrigadão! Obrigadão! Falou gente! Beleza! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo para lá. Não sei como é que eu fui parar aqui não. Vou nem falar, eu fiquei bem atrás porque senão não posso e é muita grenalina pra mim. Tchau, tchau!